Boa tarde, veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas, segunda edição. Incêndio é registrado no bairro Cruz Preta, em Alfenas. Semig dá dicas de como economizar a energia, que está mais cara. Ex-jogador de futebol profissional, Elvielton Rufino, vai ser treinador de equipe que vai disputar o Campeonato Paulista Sub-17. Parceria entre Clube de Alfenas e time do interior de São Paulo, viabiliza visibilidade para novos talentos do futebol. O Hospital Veterinário da Unfenas realiza serviços qualificados com sua estrutura de alta tecnologia. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais às seis e meia da noite. Até lá.